Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é muito especial, porque hoje nós inauguramos o nosso quadro no canal, vamos ter o nosso primeiro quadro. E esse primeiro quadro será de Replicando Receitas. Replicando receitas de youtubers famosos, de youtubers que estão começando agora, de canal do YouTube especializado em receitas. De receita de vocês, que vai ter um dia que eu vou pedir para vocês colocarem as receitas nos comentários. E eu vou escolher um desses comentários, uma dessas receitas, para poder reproduzir aqui no canal. Muito legal, né gente? Esse é o novo quadro que eu estou fazendo aqui, na realidade é o primeiro quadro aqui do canal. Espero que vocês gostem e que curtam, com muito carinho a gente está fazendo isso para vocês, tá bom? Então deixa bastante like, escreve nos comentários receitinhas, tá bom? Porque eu vou estar escolhendo você aí, para poder eu reproduzir a sua receitinha. Então hoje nós vamos começar com a receita do canal Bia Doce Lar, gente. Então, esse canal é um canal de uma amiga, tá? Bia Doce Lar. Espero que vocês entrem lá, verifiquem como é que é o canal dela. O canal dela é um nicho parecido com o meu. Corre lá, dá uma ajudinha na Bia Doce Lar, entra no canal dela que vocês vão gostar, tá bom? Então, essa receita eu peguei do canal dela, Bia Doce Lar, que é... Maçã do amor, gente! Inacreditável! Será que eu vou conseguir? A Bia Doce Lar fez essa receita no canal dela. E eu vou reproduzir hoje, vai ser a primeira receita inaugurando esse quadro. Então, gente, se você gostou desse assunto, dessa receita, já clica no like, verifica se é inscrito, repassa esse vídeo para suas amigas, para sua mãe, porque se der certo, gente... Porque pode correr o risco, né? Pode correr o risco de dar errado, alguma coisa... Então, esse quadro vai ser bem realista. Então, se você... Bom, gente, vamos lá para os ingredientes, né? O que a gente vai precisar, que está lá no canal dela, é açúcar cristal, tá? No canal dela está açúcar cristal. Então, eu preferi comprar um saco de açúcar cristal, porque vai um quilo de açúcar, do que eu fazer com refinado, que eu utilizo o refinado aqui. Então, eu quero fazer exatamente como está no canal dela, tá? Então, nós vamos precisar de um quilo, corante vermelho, tanto líquido quanto em gel, o que vocês preferirem. Uma colher de vinagre, de álcool, de maçã, qualquer um que vocês quiserem. E 500 ml de água, tá? E a gente vai misturar tudo numa panela, tá? E vai ser tudo... Deixa eu abrir aqui o saco de açúcar. Pronto. Vai ser tudo aqui frio, tá? Vamos colocar aqui na panela. E não vamos colocar por enquanto no fogo. Vamos misturar aqui, do lado de fora do fogo. Colocamos um quilo. Vamos colocar a água. Vamos misturar um pouquinho. Uma colher de vinagre. Vamos misturar. Misturar. Vamos misturar. E agora o corante, tá? Aí a gente vai colocar o corante da tonalidade que vocês quiserem, tá? Muito vermelho, mais claro. Vou colocar umas gotinhas e vou mexer, né? Porque não tem uma quantidade certa, não. A gente vai vendo. Já tá bem bonito, né? Mas eu não sei. Eu acho que tá bom, né? Porque ainda vai derreter o açúcar, né? Colocar só mais umas. Tá bom. Bom, então, aqui tá do lado de fora do fogão, tá? Fora do fogão. Não está na boca. E a gente faz essa mistura, tá? Aí agora a gente vai levar lá para o fogão. Bom, gente. Trouxe aqui pro fogão. Já liguei em fogo alto. A partir desse momento, não mexa mais esta calda, tá? Com colher, com nada. Simplesmente a gente dá umas balançadinhas assim, né? Que ela falou. Mas mexer com colher não pode mais. Eu já deixei preparado aqui uma... Uma cambuquinha, né? Uma xícara com água. Porque depois que começar a ferver aqui, a gente vai abaixar o fogo. E aí ela falou que mais ou menos de 20 a 25 minutos, a gente vai fazendo o teste da calda na água para ver se vai dar aquele barulhinho de vidro. Fazendo barulhinho, né? Aquela calda, aquela balinha, aí a calda da maçã está pronta. E enquanto isso, ela está fervendo aqui, a gente já tem que preparar um procedimento para que fique tudo pronto para quando essa calda estiver pronta. Que procedimento é esse, gente? Bom, gente, então nós temos que untar um tabuleiro com margarina e preparar as maçãs. Está vendo? Tirar os cabinhos das maçãs e colocar em palito de churrasco. Ou palito de pecolé, como vocês preferirem. E eu, além de maçã do amor, eu vou fazer morango do amor, gente, que eu sou apaixonada por morango do amor. Então, tinha que ter morango do amor. Então, já está tudo pronto aqui, olha. Fora montada, porque depois que a gente passar as maçãs e os morangos, né, naquela calda, a gente tem que colocar eles assim, né, separado um do outro até esfriar. E os morangos, eles vão ficar aqui mesmo, tá? Tanto que eu coloquei aqui, olha, um copo com água para pesar, uma bola de isopor, e vou deixar eles secarem assim, que é como eu costumo ver nas festas juninas, né? Então, vamos lá. Bom, aqui, olha, já está quase fervendo. Daqui a pouco, já vai estar borbulhando aí tudo. Aí, a gente abaixa o fogo, como ela falou, ó, já está borbulhando bastante, tá vendo? Mas ainda é mais borbulhas do que isso. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Olha, gente, já está borbulhando bastante, tá? Aí, agora, eu vou abaixar o fogo, principalmente porque essa minha panela, ela é aquelas de inox da Tramontina, que tem três camadas, então, ela sustenta bastante calor, né? Então, eu abaixei aqui o fogo, e aí, lá no canal da Bia Doce Lá, ela falou que mais ou menos de 20 a 25 minutos, né, que aí a gente começa a testar essa calda, né? Olha, gente, a calda já está aqui, uns 15 minutos, já fervendo em fogo baixo, tá? E até agora ainda não deu ponto, não. Mas a Bia Doce Lá falou que é de 20 a 25 minutos mesmo. Então, vamos lá, né, esperando ansiosas, que eu estou aqui, não saio do lado do fogão. Gente, já estamos com 20 minutos, aí, eu vou começar agora a testar a calda, né? Eu acho que ainda está líquida, mas vamos testar, é. Olha, ela meio que se desfez ali na xícara, mas eu acho que ela está em ponto de puxa-puxa, ó. Mas está quase, hein, gente? Ela já está pegando uma consistência. Então, deve ser o que ela falou mesmo, de 20 a 25. Já deu 20 agora, deve ser mais uns 5 minutinhos. Agora que eu não posso sair daqui mesmo. Ó, gente, 23 minutos. Olha, olha como ela está consistente. Vamos fazer o teste. Está mole ainda. 24 minutos agora, gente. Vamos testar de novo. Já está mais consistente um pouquinho, mas ainda está meio puxa-puxa, sabe? Porque depende também do fogo de cada um, né? A panela também, tudo influencia, mas está dando certo, hein? A gente só fica ansiosa, né? Com medo. Ai, tomara que dê certo. Mas está bonito, está igualzinho dela. 25 minutos, meninas. Vamos ver. Ó, agora, ó, ó. Já está bem durinho. Olha o barulho de vidro. Vocês conseguiram ouvir? Ó. Não deu para vocês ouvirem, não, né? Vou fazer de novo. Estou conseguindo tirar daqui. Ó, eu estou ouvindo. Já está bom. Exatamente 25 minutos, meninas. Fazer teste de novo. O problema é que eu não... Aqui, consegui tirar. Ó, está vendo? Eu acho que eu poderia colocar... Mais... Mais... Deixa eu fazer num... Não, ainda está meio... Não está... Está... Ó, durinho. Perfeito, gente. 25 minutos. Vou apagar. Perfeita. Estou chupando a balinha aqui. Perfeito. Agora, vamos para lá, onde estão as maçãs. Levar tudo para lá. Bom, meninas, perto de tudo, ela falou para pegar, ó, e fazer assim. Eu gosto dela bem vermelhinha, né? Então, eu estou passando algumas vezes. Mas quem gosta pouco, aí coloca pouco. Tá vendo? Aquela pinda. E já vamos passar para a outra. Aí a gente coloca aqui no tabuleiro. E vamos fazer a outra. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, gente, vamos lá nas considerações. Dá certo? Dá super certo. Olha essas maçãs do amor, que lindas! Ficaram perfeitas. Por quê? Porque eu fiz elas primeiro, né? Quer ver? Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem, tá? Agora, por que os morangos ficaram assim, por causa da panela, que eu não conseguia colocar eles todos, ó, mas a bala, vou mostrar pra vocês, ó, ó, tá ouvindo? Barulho de 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 barulho esfria muito rápido na panela, então você tem que passar super rápido, as maçãs eu passei rápido, ficou show de bola, aí os morangos eu queria ficar virando, aí eles começaram a não querer virar, então esses aqui ainda dá para ficar legal, esse eu nem consegui, e esse aqui já estava empedrando, tá vendo, então dá super certo, gente, olha essas maçãs lindas, tá vendo, lindas, 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 aqui meninas, olha essa visão que linda, ficou muito bonita mesmo, então as minhas considerações são essas, tá, dá certo sim, muito obrigada Bia do Cilar, amei, vou fazer outras vezes sim, só que aí a gente tem que pegar o jeito, a rapidez para poder fazer, porque quando eu cheguei no morango já estava esfriando e a panela não me ajudou a molhar eles rapidamente, então dá certo sim, olha que perfeição ficou, várias outras maçãs ali também ficaram, tá vendo ali, as maçãs ficaram perfeitas, Bia do Cilar, muito obrigada, meninas e meninos, se inscreva no canal da Bia do Cilar, porque deu certo, tá bom, eu só preciso pegar ainda agilidade, mas a receita está perfeita, se inscreva lá no canal dela, que ela tem várias outras receitas, tá bom, um beijo para vocês, fiquem com Deus, espero que tenham gostado desse novo quadro aqui no canal, né, o primeiro quadro no canal, se gostaram não esqueça de dar aquele like, verifica se é inscrito, tá bom, e compartilha essa receita da maçã do amor para sua mãe, para suas irmãs, para suas amigas, porque deu certo sim, ó, dei uma mordidinha, ó, hum, ok, vai, em 3, em 2, em 1, e... Morde onde eu já mordi para você conseguir, segura, hum, maçã com doce é uma delícia, né, é verdade, é bom, é muito bom mesmo, só mais uma dica, meninas, se sobrar alguma cauda, quando empedrar, não tente fazer o que eu fiz, né, colocar no fogo de novo para poder derreter novamente, não funciona, ela queima, tá, então o que é empedrar é perdido, tá, vocês colocam numa água assim para ir derretendo, né, e jogar fora, mas se você fizer bem rápido, é que eu fui tentar fazer a maçã e o morango, mas se eu tivesse feito mais maçãs, elas ficariam perfeitas e eu não teria perdido um pouco de cauda que eu perdi, que ela empedrou, né, então assim, façam o seguinte, quer fazer maçã do amor? Faça só maçã do amor e a quantidade que vocês desejarem, que eu acho que essa cauda, ela falou que dá para um mais de 12, aqui foram 6, porque eu tentei fazer os morangos, né, então daria realmente para umas 12 e tal, então vocês já planejam isso, agora se quiserem fazer os morangos, aí tentem fazer só os morangos, para que a cauda não endureça rapidamente, né, porque aí vocês só vão ter um item para fazer, e tentam assim, é, colocar numa panela ou num refratário, eu não sei, que dê para vocês molharem os morangos direitinho, né, de repente numa panela mais comprida, que quando você vire, dê para molhar os morangos direitinho, então é isso meninas, fico aqui com essas maravilhas perfeitas, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho